O acidente aconteceu no início da noite desta última sexta-feira, por volta das 19h30min, no bairro Vilar do Sol, no cruzamento da rua Rosiné de Souza com Milton Boço. O resgate do corpo de bombeiros teve aqui no local, fez o atendimento das vítimas que estavam na motocicleta, apenas o condutor é que foi socorrido para atendimento no hospital de urgência e emergência Euro. A polícia militar também foi acionada e compareceu ao local. Olha, conforme foi nos informado, o gol vinha subindo a Rosiné de Souza e quando chegou nessa altura aqui, ele foi realizar uma conversão à esquerda. Momento em que o motoqueiro ali disse que ficou ofuscada a visão devido ao farol, não viu que o gol estava virando, fazendo a conversão à esquerda e acabou chocando no pneu da frente. O motociclista foi, ele estava junto, tinha uma senhora junto na moto, né, que ela também recebeu os atendimentos dos bombeiros, só que não quis ir para o hospital, né, mas ele que estava dirigindo o cara da motocicleta ficou bem ferido. As informações a respeito das condições dos motoristas em termos de documentação? Olha, o que nos foi nos passado aqui é que os dois não têm habilitação, os dois condutores, né, e nessa perspectiva aí vai ser feito autos de infração, vai ser marcado a audiência com o juiz, porque é uma responsabilidade criminal, né, e a responsabilidade civil, que é a parte dos danos, aí as partes procurarão, mas a responsabilidade criminal vai ser feita. Estes são os dois veículos envolvidos nesse acidente que aconteceu no bairro Vilares do Sol na noite da última sexta-feira, uma motocicleta Brós e o automóvel Gol, que segundo as informações que foram levantadas pela polícia militar, o condutor estava pela Rosiné de Souza sentido à avenida 7 de setembro, momento em que o condutor do automóvel, ele seguia pela rua Rosiné de Souza sentido bairro Teixeirão, e ao chegar aqui na rua Milton Bolso, fez uma conversão à esquerda, onde aconteceu o acidente. As informações é que tanto o condutor do automóvel quanto o condutor da motocicleta, ambos não são habilitados, mas a polícia então lavrou os autos de infração e o condutor da motocicleta sofreu algumas lesões e foi encaminhado para atendimento médico no hospital de urgência e emergência aqui da cidade de Cacoal. Este, mais um acidente que acontece aqui neste cruzamento na rua Rosiné de Souza e Milton Bolso.